Oi gente, recino que eu irei cantar agora, um presente do Senhor pra mim. Espero que vocês gostem. Onde passou, espalhou o seu amor Seu perfume ficou clamar Fazendo alegria e paz Fazendo doentes se levantar Chegou o grande dia Na maior prova de amor Onde o meu Jesus foi morto Em meu perdão Como dói saber Que foram os pecados Que o feriram naquela cruz Por isso hoje aqui Eu venho de agradecer Por cada gota e sangue da cruz Jesus Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-oh-oh-oh-oh-ho Respiram em seu rosto, machucaram o meu Pai, o meu Pai Tiraram suas vestes e com a coroa de espinhos o feriram Com a fechada dos olhos o pé se rasgou, se rasgou Como dói saber que foram meus pecados que o feriram naquela cruz Por isso hoje aqui eu venho lhe agradecer por cada gota de sangue da cor Mãe Jesus, que hoje vem, estará Sem nosso lado lhe estará Mas apenas clamar Jesus, obrigado por teu amor E hoje sou feliz Por ter o Senhor em meu coração Meu Rei, meu eterno Senhor Maravilhoso 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 Eu estou Por teu Grande amor E hoje sou feliz Por ter o Senhor Por ter o Senhor em meu coração Em meu coração Meu Rei, meu eterno Senhor Maravilhoso 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 Eu estou Por teu Grande amor Senhor Eu estou Maravilhoso 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 Amém.